Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog Acabei de gravar o vídeo que saiu na segunda, vou deixar o link aqui pra vocês que é sobre acne e alimentação E agora são mais ou menos duas horas, duas e pouca E hoje, quatro horas, eu vou fazer extensão de cílios, graças a Deus, eu não vi a hora de fazer de novo Porque assim, não sei se dá pra perceber, parece que eu nem tenho os cílios direitos Esses meus cílios são minúsculos e é isso, eu já fazia um tempo atrás, eu fiquei um tempo sem fazer E vou fazer hoje, e também vou fazer minha brown lamination, que vocês vivem perguntando sobre essa minha sobrancelha pra cima Sim, eu faço um procedimento que faz com que ela fique assim por mais tempo Mas você também pode pentear, mas é muito melhor com a brown lamination E eu vou fazer hoje, é um mod de tudo pra vocês, é muito legal o procedimento, né Já cheguei aqui na Mari, que é quem faz meus cílios e minha sobrancelha Oi gente A gente vai começar fazendo a brown lamination, depois de fazer os cílios e vocês vão acompanhando aqui comigo Bom dia gente Agora são seis e meia da manhã, eu acordei, era seis horas Estou tomando meu café e vou começar um dorama novo Acabou que ontem eu peguei no sono, então não comecei Estou aqui arrumando coisa do YouTube, organizando minha fila no meu planner E é isso, eu tomando café É isso gente Eu vou ter esse vídeo do dorama, vou começar a assistir Passarela dos Sonhos E já apareço aqui Olha, quando você faz alongamento de cílios é ótimo que você já acorda pronto Você não precisa nem usar maquiagem Olha isso, eu amo Gente, agora são 8h25 E eu ainda estou respondendo comentário no YouTube porque tem bastante Enfim Agora eu vou meditar um pouquinho, eu vou dar uma pausa aqui E vou meditar porque minha irmã e minha mãe estão dormindo Eu gosto de meditar quando está todo mundo dormindo Ou então tipo quando está todo mundo quieto em casa mais de noite Então hoje eu vou meditar de manhã Meu horário favorito para meditar é de manhã Então é isso Agora eu vou fazer meu skin care Só que eu não vou mostrar para vocês Porque meu skin care da manhã vai ser no vídeo da semana que vem Que eu gravei durante uma semana toda a minha rotina da manhã De skin care durante uma semana Para vocês verem como é que eu faço cada dia uma coisa Que depende assim, de como está minha pele E de como é que está o meu mood do dia Mas enfim, é isso Detalhe, eu acordei e estou sem nada Mas olhem como você está com os cílios, né Ter um pouco de cílios que seja Já muda tudo Gente, parece que eu estou arrumada Mas assim, eu estou com a cara puro óleo Porque eu ainda não fiz nada Mas isso aqui é perfeito Vamos lá Até bem E aí E aí E aí E aí Gente, me arrumei toda, como vocês puderam ver Eu tô gravando uns vídeos pro TikTok e pro Reel, sabe? Aqueles que eu posto durante a semana Que fala, às vezes, sobre algum conteúdo Que teve aqui no YouTube Estou gravando e vou gravar um penteado Que eu fiz esses dias e muita gente pediu pra mostrar Então eu vou gravar pra soltar lá no meu YouTube também E detalhe, muita gente veio falar Que o Dorama que eu comecei a assistir é muito chato Que eu não vou gostar E assim, realmente, ele não me prendeu muito Então eu vou ver se eu começo a assistir outro Bom dia, gente Hoje é segunda E eu vou pra aula agora Agora são, sei lá, seis e meia Eu descobri que eu tenho uma redação Pra entregar hoje até onze e meia Até onze e cinquenta e nove Então quando eu voltar pra casa Eu vou ter que fazer a porcaria da redação Porque eu não tinha ideia que eu tinha que fazer Tem que gravar um vídeo Que é o que saiu ontem Acho que é só isso Mas enfim, acompanha comigo Daqui a pouco eu volto do colégio E pra vocês vão ser em segundos E pra mim vão ser em seis horas Gente, vamos lá Hoje é terça Não fiz a redação Não gravei o que eu tinha que gravar Vou gravar hoje O que eu fiquei fazendo ontem Eu também não sei Só sei que o dia passou muito rápido Sei nem o que eu tava fazendo nesse tema Mas enfim, hoje eu vou ter aula online E eu falei que eu não sei o que eu fiquei fazendo ontem Mentira, eu sei sim Não ter ouvido Que eu Assim, não foi relevante pra mim Eu fui assistir a live do Jungkook Que eu assisti no sábado Sábado Sei lá Foi um dos dias no final de semana Que eu assisti Só que eu assisti e tava tudo em coreano Eu assisti a live Tipo, tava ao vivo E aí tipo, ele ria e eu ria Ele ficava sério Eu ficava sério Porque não estamos lá de coreano Aí eu encontrei Fui ver na colégio de inglês Pra poder entender o que ele tava lá E aí entendi Achei muito fofo a live E agora eu tenho aula de inglês Então eu vou abrir o livro Que até agora eu não tinha Não tinha nem tocado no livro Agora eu pensei que nunca vou abrir Eu tenho dois livros de inglês Pra um ano Mas esse daqui que é o que a gente vai usar Que é o 3 Por exemplo, ela não entra na aula Mas a minha professora ainda não disponibilizou O link da aula dentro Inclusive, essa professora me segue no Instagram Não sei se ela me segue aqui Carla, se eu estiver vendo Você é a minha professora favorita, tá? Não esqueçam de meter muita água, tá? Bom, gente Me arrumei pra agora poder gravar O vídeo que saiu ontem É... E é isso E aí, essa receita vai ser o meu lanche da tarde de hoje Que é o que é o pão de queijo fit Aí uma coisa Vocês têm pedido muito Pra eu falar mais sobre a lei da atração Sobre essas coisas Se eu pratico, se eu não pratico Eu já falei lá no meu stories Que sim Eu pratico a lei da atração Sim, já consegui Já manifestei coisas que eu pedi É... Só que eu acho que eu ainda não tenho O conhecimento necessário A ponto de poder, tipo Ah, explicar coisas do tipo Tem um livro que eu li Que eu gostei muito Que fala sobre a lei da atração É... Vou deixar o nome dele aqui pra vocês E eu acho que quem quer começar A praticar a lei da atração É interessante ler ele Ele é muito, muito, muito bom Você entende um pouco melhor Que não é, tipo Um exemplo Ah, eu quero um iPhone 12 Ah, eu quero um iPhone 12 Tipo, aí amanhã você vai ganhar Não, não é assim que funciona É... Tem sentimentos e outras coisas Que você tem que praticar também Pra conseguir o que você quer Mas enfim É basicamente isso Tô gravando agora Olha aqui a bagunça que fica Que vocês não veem É... Mas enfim Estou gravando agora Botei o pão de queijo agora no forno E aí sobrou um pouco de massa Então vou fazer depois mais Sobrou um pouquinho de cada um E... Então é isso E agora eu vou entrar na minha aula Porque eu perdi o primeiro tempo Gravando o vídeo Mas... Enfim Vocês já sabem, né Que eu tenho aula de manhã e de tarde Por isso que eu falei Que eu vou entrar na aula agora De novo E aí